Olá, meninas! Olá a todos! Olha eu aqui novamente, como sempre, né? Vocês já sabem. Vim hoje mostrar roupas, né? Pois terminou a semana de bazar, agora começou a nova semana, com roupas diferenciadas, preços diferenciados, tá certo? E pra você que está me vendo pela primeira vez, meu nome é Linda, trabalho com roupas usadas aqui na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco, conhecida como Cidade das Flores ou Suíça Pernambucana, tá? Já moro aqui há quase 30 anos, é muito tempo, né pessoal? Entenderam? E pra todas que já me conhecem, que me compram, meu muito obrigada, tá? Vou começar o vídeo assim, deixe logo o seu like, tá gente? Que tem muita gente esquecendo de deixar o likezinho e, por favor, ajuda o canal a crescer. Vamos lá, essa camisa masculina, ok? Ó, perfeitinha ela, tá? Aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a porta um pouquinho. Deixa eu ver se ficou melhor. Bom, tá aqui, gente. Tamanho 2, tá, ó. Perfeitinha a camisa, ó. Então, se você quer comprar uma camisa pro seu marido, pro seu pai, pro seu irmão, tá aqui, ó. R$ 7,00 essa camisa perfeitinha. Tem essa daqui de R$ 5,00, hein? Tamanho P, tá, ó. Também muito boa, tá, ó. Então, vamos lá, vamos aproveitar e comprar uma roupa masculina também pro marido ou pro filho, ou pro pai, ou pro irmão. Tem essa camisa feminina, gente. Ela só veste um tamanho P, ó. Mas é perfeitinha. Como vocês podem ver, essa camisa jeans, muito lindinha, ó. Gente, ó. Muito fofa. Ela tá de R$ 7,00, tá certo? Então, vamos aproveitar, pessoal. Tem essa outra também, feminina, tá? Não conheço essa marca. Dona Aline, tá? Tamanho M. Mas é um M em fotovania. Eu acredito que ela é bem pequena, pessoal, tá? Ó, perfeitinha também. Como vocês podem ver. Tá de R$ 6,00 essa daqui, ok? Então, vamos aproveitar, meninas. Vamos comprar, vamos garimpar, fazer sua sacolinha, sua caixinha. Tem essa. Também é um P. Gente, ó. Ela é mais vazadinha, a parte de trás. Tá, ó. Aí, a parte da frente tem um forro. Tá aqui, ó. Muito bonitinha. Também tá de R$ 6,00 essa daqui. A cor dela é um verde, tá certo? Aí, tem essa preta. Essa daqui, preta, gente, ó. A parte de trás dela é bem fininha, tá, ó. Aí, tem essa tirinha que você dá um lacinho. E a parte de trás dela é maior um pouquinho, tá? Mais comprida. Aí, a frente é toda assim, ó. Vazadinha toda assim, essa renda, tá? Ó, que linda. E tamanho. Tamanho, eu acredito que só viste um M aqui. M. Tá, ó. M. Ok? Essa daqui tá de R$ 6,00. Tem essa pra o dia-a-dia, simples. Ela é um M com elastano, ó. Tá? Pra você trabalhar pro dia-a-dia. Tá? R$ 5,00. O que, ó? Bastante lycra. Aí, vem esse blazinho, esse boleirinho, ó. Curtinho, linho. Eu acredito que seja linho, tá? Mas ele é pequeno, pessoal. Então, deixa eu ver aqui no tamanho dele. Ele é um... Acredito que um P. Infante juvenil, tá? O poder dele. É um aquele preto escurão fechadão. Preto mais claro um pouco, tá? 5 cabelinhos. Aí, tem essa daqui fofinha também, que eu acho fofa, gente. Ó. Só veste um P. Ó, uma manguinha dela mais larguinha. Aí, ela tem esse aqui, esse... Que realça o colo da mulher, né? Tá? Essa aberturinha. Elástico aqui, ó. Na parte de baixo. Então, muito fofa essa, tá? R$ 5,00. E pra você que garimpa, é excelente. Porque não pesa. Ela é bem levezinha, tá? E se você mora no canto quente, também. Tá? Só que é pequena, tá? Muito lindinha. Pra você botar com sutiã. Se você usar ela com sutiã bem arrumada, fica perfeita. Essa daqui, gente. Ó, a manguinha dela como é. Eu acho linda, tá? Ó a cor dela. É... Ela é forradinha a parte da frente. Também ela é pequena. Só veste um P ou um PP, tá? Ela não tem elastano. Ó. Muito fofa. Essa blusinha. Muito linda, ó. E também ela tá de... 5. Aí vem essa de animal print, também. Que a parte de trás é um pouquinho mais comprida. Ó. Tão vendo, né? Também é pequena. É um P. Ó a manguinha dela. Mas abertinha também, ó. Muito linda ela também, tá? E essa daqui também tá de... 6 reais. E também é outra que você pode botar na caixa. Porque, ó. Não pesa. Não tem peso. São roupas leves. Vale super a pena você garimpar. Se o lugar... O frente é mais alto, peça leve, né? Essa aqui não. Já é pesada, tá, pessoal? Ou um P adulto. Ela tem bastante elastano. Ou um M ou um G em fonte juvenil, tá? Ó. Tem bastante lycra. Aí a cor dela é um mostarda. E vem outra cor, né? Tem gente que ama. Tem gente que não gosta dessa estampa, né? De animal print. Eu acho que eu não tenho roupa com essa estampa, né? Tá? Acho muito lindo. Muito sensual nas mulheres. Muito elegante. Mas eu não tenho peças assim. Porque cada pessoa tem um gosto, né? Tá. E essa daqui também tá de 5 reais. Porém pesa, tá? Essa também que é pra... Diz que é um G. Mas, gente, eu tenho um pouco de dúvida, tá? Apesar que aqui, ó. Tem elastano bastante, tá? E a parte de trás, ó. É... Só se for um G assim do meu tamante, tá? Com bastante peito. E 5 reais também. É pra o dia a dia também. Outra peça que é mais pra o dia a dia, tá certo? Aí vem essa. Quase nova, pessoal, tá? É um M. Foi usado uma vez ou duas no máximo, ó. Perfeitinho. Ó as perolazinhas dela, ó. Verdinha. Aqui também as costas mais vazadinhas. Ó. Tem um zíper na lateral, tá? Ó. E essa lindeza aqui, ela tá de 7 reais, ok? Aí vem essa também que eu achei fofa, gente. Eu fiquei pensando no vestido, né? Essa desse... Que é levezinha. Bem gostosinha. E essas... Essas... Desenho aqui. Essas flores. Essas... Tá? São... Tipo, bordada no tecido mesmo. É do tecido, tá? Ó. Então, é muito lindinha ela. É uma cor verde também. Muito lindinha. Ó. Só que ela aqui é muito pequenininha, tá? Pra quem vestir um P pequeno. Tá? Ó. Muito fofa ela. Muito lindinha ela. Então, eu fiquei... Eu gostaria de ter um vestido nessa estampa. Tá? E ela tá de 5. Essa daqui é nova. Veste um M. Tem laicra, tá? Ó a estampa dela. Perfeitinha. Então, se você quer uma blusinha nova pra você, pra sua filha, pra sua irmã, pra sua mãe, tá aqui, ó. Sete reais, tá? Nova também. Esta daqui é pequenininha, como vocês podem ver, tá? Essa parte dela aqui, ó. No punho. É a mesma coisa aqui da parte de cima. Tem elastano. Tem três botões. Para, filha! Aqui, ó. Bem transparentezinho, como vocês podem ver. Você pode usar ele com sutiã muito arrumada. Essa brilha com sutiã bem bonito. Com bode. Como que você queira montar seu look. É linda. Seis reais. O único detalhe dela é que eu mexi aqui nela, foi botar num... Não prestei atenção e descosturou um pouquinho aqui, gente. Uma coisa mínima, ó. Você vai costurar um pouquinho só. Essa também é mais para o dia a dia, ou para você dormir, quem a gente gosta de comprar dessas blusinhas para dormir. Ó, arrancar a etiqueta dela. Tá? E ó, que aqui ela só viste um M. Tá, ó. Cinco reais. Ok? Ok? Esta daqui é uma rosinha, a cor dela, ó. Ó, que linda a cor dela. Tá, gente? Infelizmente, apertaram ela, cortaram, ó. Se não tivesse cortado, tinha como aumentar aqui, né? O espaço aqui, ó. Mas, infelizmente, cortaram. Só veste um M, tá? Ela é muito bonita. Ok? E essa daqui, ela tá de... Sete reais também. Ok? Esta daqui é uma aqui, ó. Dá até em mim, ok? Porém, eu não usei esse tipo de blusa porque fecha muito aqui, né? Eu fico com o supeito maior. O busto fica desse tamanho. Tá, ó. Perfeitinha também. Ótima. Não é também tão quente também. E ela tá de seis reais. Aí vem essa daqui. Esse tricôzinho lindo, ó. Só veste até um M. Ó, de alcinhas. Essa parte aqui dela é como se fosse uma partezinha, ó. De listrinha, tão vendo? É verde e branco, ó. Muito lindo esse tricôzinho de alcinha. E custa seis reais. Fofo. Aí vem essa blusa. Nossa, tá caindo aqui. Essa blusinha aqui que eu acho fofa. Olha a manguinha dela como é, gente. Aí vem aqui, ó. Nas laterais tem um lacinho. A parte da frente tem forro. Também, ó. Que aquela sua vista é um M, tá? Lindo, ó. Muito fofa. Sete reais. Essa camisa aqui, gente. Ó, que lindinha. É pequeno, tá? Então, as meninas tão brincando ali, empolgada. Ó os botãozinhos. É um P, tá? Eu acho que até um P infantil venil, ó. De um P pra um M, ó. Então, tem esses babadinhos muito lindinhos. Então, vale super a pena. Seis. Tem esta também que eu acho muito fofa, gente. Ó a manguinha dela como é. E ela é aquele tecidinho bem levezinho, ó. Que fica um pouco, ó. Mapeado, né, ó. Esse bem... Como se fosse empregadinhozinho, ó. Que lindinho. Foco. Esse aqui também é um tamanho pequenininho, gente, ó. Um P pequeno, tá? Muito lindinha ela também. Essa tá de 5. Aí vem esse vestido que dá até em mim. Eu acho que tá um 42, né? Ó. Ele não é malha fria, tá? Ele tem um pouco de lycra. Nossa, barulho. E aí ele custa 7 reais, tá? Vale super a pena. Esse que eu acho muito lindo. Muito bom. Vestido de qualidade, tá? Ó. Ele é de bolsos na lateral. Um vestido bem alinhado, tá? Ó. Vesta até o 42. Tipo, ele deu em mim. Só que os peitos ficam assim. Muito apilado, muito amassado. Então, não serve, né? Então, aqui nessa parte que eu falei, é 44, né? Então, pra quem usa o 42 vai ficar bom. Aí tem esses botãozinhos aqui nele, ó. Que lindinho, gente, ó. Fofo, né? Aí tem aqui, ó. Essa aberturinha, a parte de trás e o zíper. Muito bonito. O vestido muito alinhado, tá? Esse aqui ele tá de 20. Eu amei esse vestido. Só não fiquei com ele porque não deu nessa parte aqui, né? Ficou muito apilado. Então, pode ser mais alta do que eu, a pessoa, tá? Fica, ó, tecido bom de qualidade. Tá? Uma roupa boa. Fala a pena você ter uma roupa boa, né? E... E é, o número são 42 mesmo. Tá, ó. Fala a pena. Aí tem esta saia com elastano, gente. Muito boa. São duas iguais. Deixa eu ver se eu vejo a outra aqui na minha... Na minha arara. Achei. Deixa eu mostrar vocês. Ó. Vê se até o 42, ó. São de 10 reais. São saias novas. Tá, ó. Com lycra. Olha como elas são bonitas, ó. Muito bonita, né? Ó. Com bastante lycra, tá? Tudo... Todas as duas são novas. E custa 10 reais cada uma dessas. Então, se você gostou de alguma dessas, tira o print e envia pra ver se tá disponível, tá? E... Seja feliz. Comece a garimpar, tá certo? Esta calça da Pou. Ó. Pou. Númeração 40. Pouca lycra, tá? Aí... Quase nada de lycra, tá? Tem esses botãozinhos. Ó. Nas laterais. Ó o modelinho dela, gente. Como é. Tá? Eu acho ela muito bonitinha, tá? Ó. Essa daqui dá de 10. Esta calça. Rota do mar. Númeração 38. Sem elastano. Também, ó. Uma rota do mar. Ok? Calça boa. R$ 8,00. R$ 8,00. Esta outra aqui. Diz que veste um 44, mas o roupa tá um 42. E ela não é tão comprida, tá? Ela é uma pessoa baixa porque, ó. Mexeram no comprimento dela, tá? Mas tá perfeitinha, ó. Aqui a dela. Perfeitinha. Essa calça tá. Ok? Essa daqui ela tá de 8, tá? Essa daqui é uma simplesinha, ó. Acho que veste um 38, abertinha aqui do lado. Talvez não seja longa. E ela só veste um 38, sem lycra. Fecharam um pouquinho aqui do lado. Você pode tirar. Tem isso que botaram. Ó. Tá de 5 essa, tá? Esta daqui. Quer dizer que veste um 40, mas vou botar só um 38. E olhe, olhe. Talvez um 36. Fecharam ela um pouco aqui, ó. Por dentro, na perna dela, tá? Gente. Por isso que ela tá assim, ó. A perninha mais apertadinha. Essa tá de 7. Mas é bonita. De bolso. Ó o preto dela como é. Tá? Ó. Essa outra Poo também custa 10. Não tem elastano, tá? Numeração 36. Ó que linda, gente. Essa calça da Poo. 10 reais também. Aí vem essa. Que eu acredito que viste até um... É um M. Tá? A perna dela como é. Tem esse zíper. Ó que linda, gente. 10 reais também. Essa calça muito linda, viu? Tem essa que veste o 42, hein? Tá? Ó. Não é tão alta na cintura dela, tá? Perfeitinha. Não tem elastano. Mas eu vejo ela tão larga pra um 42, gente. Talvez viste até o 44. Dependendo. Tá? Tá de 7 reais também, hein? Tem essa aqui que parece tectel. Ó. Tectel. Parece courinho, gente. Olha a filhote. A cachorrinha. A filhote. Aqui, gente. Ó. Parece courinho, tá? Não sei se é esse. Ok? Ó. Mas a calça tá perfeitinha. E essa daqui ela tá de 10 reais também. Aí tem essa vermelha. Que só veste um 36. Ó. Que lindinho. Olha o botãozinho. Ó. Essa tá de 7. Aí tem essa também que tá de 7, gente. Eu acho muito linda. Mas é um P. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais larguinha a perninha dela. Mais abertinha. A parte de trás. É muito fofa, né, gente? Olha isso. Pé a pena. Você garimpar. Camisa. Ó. Se você tem um adolescente, um filho. Ou você, seu marido usa tamanho P. Tá aqui, ó. Esse preço. Foi o preço que eu comprei. É o mesmo preço que tá aqui, tá? Ó. Ok? Ó. Veste um P de mangas compridas, tá? 6 reais. Aí tem essa daqui também que eu acho uma calça boa. Ela é uma 42. Sem laicra. Ó. Uma mais larguinha. 7 reais. Tem esse macacão. Ou macaquinho, né? Que ele não é comprido. A parte de baixo dele tem forro, tá? Em bolsinhos. Um pouco de elástico na cintura. Botõezinhos, ó. 10 reais, gente. Esse macaquinho. Muito bom, tá? Ó. Se você usar com a sapatilhinha, com a sandalinha. Muito bom. Então, se você usar assim, esse tamanho, 38, que eu acho que é 1M. Não vi a etiqueta nele. 10 reais. Muito bom. E aí vem essa calça verde militar. Que deixa até o 42, ó. Tem um pouco de laicra. Ó. Que linda, gente. 10 reais, ó. Aí ela tem esse elásticozinho, ó. Na perna. Tá? Aqui, ó. Que linda, né, gente? É porque o bode não tá aqui próximo. Eu não ia pegar ele pra combinar com... Vou mostrar pra vocês com o bode, como fica. Com o bode preto. Ia ficar lindo, né? Mas eu não separei. Ó. Lindo, né? Muito bonito esse dedo militar. Aí tem... Essa sapatilhinha aqui, gente, ó. Tá novinha, tá? Ok. Ela tá de 10 reais, ó. Praticamente quase não foi calçada. Tão vendo? 10 reais. Diz que é um 36, mas ficou grande pra mim. Tipo, eu acho que calça um 37, tá? Se você não tem o pé muito grandão, é um 37. Aí tem essa daqui, ó. Essa sandalinha. Da molequinha. Ó. Bem flexível. Lindinha, ó. Do... Prateadazinha aqui do lado, ó. Fofa. Numeração. 29. Tá, ó. Lindinha aqui. Tá novinha. Praticamente, né? Criança quase não usa. 6 reais. E tem esse daqui, masculino. Que é um 31. Ó. Brasil 31. Ó. Flexível também. E... Muito bom. Ele é da... Clean. Tá, ó. 5 reais. Essa percatinha. Então vale super a pena, meninas. Então... Que eu vim hoje. Mostrar roupas pra vocês. Agradecer a todos que estão se inscrevendo. Pedir que deixe logo seu like, tá? Pois são muitos inscritos e poucos likes, né? Às vezes a gente vai assistir primeiro o vídeo e esquece de deixar o like, né? E... Pedir pra você comentar. Se você gostar desse tipo de conteúdo. Comente. Compartilhe. Me compre. O rapaz tá trabalhando. Me compre. Se puder. Tá certo? Quero pedir pra quem puder ajudar as pessoas. Que ajude. Pois tem muitas pessoas passando dificuldade. Passando fome. Alugueiro atrasado. Alugueiro atrasado. Conta de luz. Conta de água. E não falo de um papel só. São vários, né, gente? Que estão passando por momentos difíceis. Então, não precisa você correr pra longe. Mas eu vou levar. Vou procurar. Não, às vezes, até o nosso vizinho tá precisando. Eu mesma aqui. Eu canso de dizer. Eu prefiro doar pra quem eu já sei que tá precisando. Pronto. Não precisa ir procurar. Porque já tem. Tem muita gente precisando, né? É... Que já quis. Não, eu vou levar na igreja. E deixar lá. Independente de que igreja seja. Não interessa, tá? Uma instituição. Leve também. Ajude, né? Mas é muito difícil você não conhecer alguém que esteja precisando, né? E alguns cantos. Eu não digo todos. Alguns e... É... Já tem muitas doações. Muitos fiéis que já doam ali. Então, procura uma pessoa que esteja necessitando. Que não tenha... Que não esteja tendo ajuda. Né? E doe. É sempre bom ajudar. Eu na feira eu trago sempre legumes, verduras. Coisas pra doar também pra aquelas pessoas que não podem na feira comprar. Né? Porque eu também ganho um pouco na feira. As meninas já sabem. E me dão. Tome na alva. Porque você leva também pra ajudar. Então, aqui pra ajudar também. Então, vamos ajudar. É sempre bom ajudar, né, gente? Tem muita gente precisando. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis. Que eu tava falando pra minha filha. Nossa, que horror. Eu não lembro ter vivido um momento desse, não. Em que a gente trabalha, trabalha, trabalha. E mal dá pra sobreviver, minha gente. É um absurdo a gente tá vivendo que a gente... Nossa, que é isso, hein? Eu me vejo só morrendo de trabalhar. Não tem direito de comprar nada. Não tem direito de ter uma qualidade de vida melhor. Porque não dá. Você trabalha, trabalha, paga uma água. Trabalha, paga um gás. Trabalha, trabalha, trabalha. Um gás. E um aluguel. Você paga aluguel. Graças a Deus eu não pago. Já paguei muito aluguel. Tá? Graças a Deus. Primeiramente a Deus. E segundo a minha irmã que me deu essa casa, né? Pra mim. Eu sofria muito morando de aluguel. Só Deus sabe o quanto eu sofri, né? De semanas. Eu pagava por semanas aluguel, né? Recebia muito pouco. E pagava por semana. Então, pra não juntar já que não dava. Quando caía aluguel naquela semana. E às vezes uma água ou uma luz. Eu ficava sem comprar nada. Que não dava. Que eu ganhava muito pouquinho. E graças a Deus. Primeiramente a Deus que eu falo. Segundo a minha irmã, né? Que foi embora. Fez um empréstimo. E comprou essa casinha. E me deu, né? Que eu ficava pensando. Eu vim morar aqui com a minha mãe, né? Que ela comprou. Botou a minha mãe dentro. Pra botar a família. Que nós não moramos toda a vida de aluguel, né? Quando a gente era jovem. Menina ou mocinha. Tinha casa própria. Mas depois. Da última casa que foi vendida. Meu pai não comprou mais. Vim morar aqui. Foi sempre de aluguel, né? E aí eu dizia. Meu Deus. Ela tava pra vim. Eita, meu Deus. Quando a minha irmã vim. Que for pra ela precisar a casa. Eu vou ter que pagar aluguel. Como vai ser difícil. Eu pensava nisso todo dia. Quando eu ia dormir. Eu ia voltar de novo a pagar aluguel. Como é difícil. Eu não pensava de ter uma casa própria. Eu não tinha esperança. Porque eu trabalhando em casa de família. Ganhando um pouquinho. Que mal dava pra comer. Na semana que pagava aluguel. E uma luz. Não sobrava nem o que comer. Como é que eu ia pensar que eu ia comprar uma casa um dia, né? Não tinha como. Não tinha esperança. Mas quando ela veio. Foi uma surpresa que ela fez pra mim. Eu tava trabalhando. Quando eu cheguei de trabalho de tardezinha. Ela tinha pego umas documentinhas de lá no fotinho. Putado. Minha gente. Primeiramente a saúde da gente. Claro. Primeiramente Deus. E vem a saúde. E depois da saúde. E um lá. Pra morar um cantinho. É o sonho de todos. Pode crer. O meu não foi diferente. Até hoje, gente. 17 anos que eu moro nessa casa sem pagar aluguel. É uma benção. Uma benção. Eu só não pude fazer nenhuma reforma nela. Ela precisa de reforma. Precisa. O certo seria desmanchar e fazer outra. Porque a casinha é muito velhinha. Muito baixinha. O telhado esquenta muito. Mas eu não pago o aluguel. Eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro. Me preocupar com outras coisas. Mas não com o aluguel. Me preocupar se alguém vai me botar pra fora. Me deixar no meio da rua. Não. Se vai estar na minha porta cobrando aluguel. Não. Porque a gente que mora de aluguel já sabe. Teve uma vez que eu morei em uma vilinha de quartinho. De quartinhos mesmo. A parede até balançava, gente. Muitos buracos na porta. Tá? Muitos buracos na porta. Eu via as estrelas, né? Com o céu estrelado. Com os buracos também. E uma vez a gente não tinha o dinheiro de pagar aluguel. E a senhorinha que ela cobrava já faleceu. Ela saía cobrando pessoal. Era um escândalo no beco que ela fazia. Com aquelas pessoas que não pagavam, né? Falavam muito alto. A gente ficava muito humilhado. Porque mora de aluguel é muito humilhado, viu? Não é brincadeira, não. Se você paga certinho por certinho. Acontece que tem um momento difícil. Tem gente que releva aquele momento difícil. Tem gente que não, né? E teve uma vez que a gente não tinha nada de valor. O que é que ela tinha pra vender? Não tinha nada. A gente trabalhava em casa de família. Nesse tempo eu não sei se eu tava empregada ou desempregada. E tinha um som de carro. Dentro de uma caixa. Tem caixa de madeira, mas que eles botavam pra fazer um som, né? E meu marido foi vender pra pagar o aluguel. É. Acontece, né? Acontece com tanta gente vender as coisas que tem pra pagar o aluguel. Pra não ficar no meio da rua. É difícil. Não é fácil não, né? A gente bem sabe que não é fácil. Mas Deus, graças a Deus, primeiramente Deus. E segundo a minha irmã. Que Deus dê muitos anos de vida. Muita saúde, muita paz pra ela. Que me deu esse lá pra eu morar, né? Um dia quando eu puder eu faço reforma. Eu faço, vejo o que é que eu posso fazer. Por enquanto eu não posso. Só tô lutando pela sobrevivência, né? Então, o mais importante é ter o que comer. Então, muito obrigada, Marisette. Que Deus abençoe você com muita saúde e muita paz. Eu já agradeci muitas vezes. Não me canso de falar. Nunca vou esquecer, tá? Que Deus abençoe você com muita saúde. Meninas, muito obrigada a todas. Pra quem não entrou em contato, mande só um oi. Que o número é o mesmo, gente. Só pra visualizar no aparelho novo, tá? Muito obrigada a todas. Que Deus abençoe vocês com muita saúde e com muita paz. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá?